Um acidente grave na BR-116, no trevo de acesso para o distrito de Santo Antônio do Pontal, aconteceu hoje à tarde, quase no fim da tarde, aqui em Governador Valadares. Foi entre dois carros de passeio. Segundo as informações da polícia, uma pessoa ficou ferida, que é o motorista do carro branco. Segundo os militares, ele estaria sob o efeito de bebida alcoólica e foi levado com uma fratura na perna para o hospital municipal. Esse motorista deve ser conduzido para a delegacia de polícia civil. No mesmo carro onde estava esse motorista, um passageiro, infelizmente, veio a óbito. Ainda não se sabe com detalhes as causas desse acidente que aconteceu hoje à tarde em Governador Valadares, na BR-116, ali no trevo de acesso à cidade de Sardoá, na BR-259.